Como é que a gente calcula a nossa rentabilidade em dividendos? Fala pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que todo mundo pergunta pra gente, né Philips? Verdade, Fabião, tudo bem? Como é que você tá meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Bom, a gente vai falar hoje como calcular a sua rentabilidade em dividendos, mas antes se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo, tá bom? Seus comentários são muito importantes pra que a gente faça outros conteúdos em vídeo pra vocês, tá legal? Bom, Philips, como é que a gente calcula a nossa rentabilidade em dividendos? Fabião, é extremamente complexo. Brincadeira pessoal, é muito simples e se você não tá fazendo isso até hoje, eu não sei porquê, mas você tá perdendo muito tempo. Aliás, é o seguinte, todo mundo que segue a estratégia previdenciária tá sempre olhando o yield do momento, né? O que é o yield do momento? É você olhar o preço em tela da ação e ver o quanto que ela pagou de dividendo nos últimos 12 meses. Exato. Né? Isso você leva em conta quando você tá tomando uma decisão de investimento, ou seja, pra aquele momento específico, eu vou fazer esse estudo pra decidir se eu vou investir na ação ou não, tá? Agora, a sua rentabilidade, ela vai depender do quê? Do preço que você pagou na ação. Exatamente. O que isso quer dizer? Bom, se você comprou uma ação há 10 anos e até hoje ela tá na tua carteira rendendo dividendos, você tem que calcular o seu yield on cost baseado no preço que você pagou. Então, quer dizer, se eu paguei uma ação lá atrás, um preço muito menor do que ela custa hoje, o teu yield provavelmente vai ser muito maior, não é verdade? Exatamente, com certeza. Então, é isso. Quando você tem um yield atual, vamos dizer, que uma ação esteja dando 10% de yield, que é um yield relativamente alto, mas você pagou um preço bem mais baixo nessa ação, ela pode estar dando um yield muito superior aos 10%. Muitas vezes mais que 20% ou, em alguns casos, até o próprio valor da ação, né? Exatamente. A pessoa acha que isso não é possível, mas é plenamente, Fabiola. Então, eu ia dar o exemplo, Felipe, do próprio Barsi, que se eu não me engano, se não me falo a memória, ele comprou as ações da Klabin há vários anos atrás, pagou 2 centavos uma ação. É verdade. Chegou a pagar 2 centavos e a Klabin, alguns meses atrás, desde a data que a gente tá gravando esse vídeo, chegou a pagar 5 centavos por ação. Ou seja, ele ganhou muito mais de 200% e de 250% em dividendos em cima do preço que ele pagou lá atrás, né? É isso aí. Então, quanto mais você fica com uma ação lógica, de setor perene, que tenha bons fundamentos, que pague em bons dividendos, uma boa governança corporativa, é muito provável que o seu dividendo uma hora se pague. Ele acaba pagando o preço que você efetivamente pagou na ação. Acho que é isso, né? Mas é isso mesmo, né? Se você, voltando àquele meu exemplo, compra uma ação que te dá 10% ao ano, em 10 anos o teu preço de ação já tá pago. O que você investiu, você já recuperou. Exatamente. Outro exemplo, você acabou de falar da Klabin. O Barce também comprou ações da Unipar na Bacia das Almas. Exato. E só um dividendo que a Unipar pagou, se eu não me engano, em 2017, 16 ou 17, que foi de R$4,50, depois ela distribuiu um outro. No total, no ano, deu mais de R$5,00. Exatamente. Mais do que se pagou. Então, essa é a beleza de você segurar as ações por um bom tempo. Exato. E por que o yield on cost acaba sendo mais representativo? Porque os lucros das empresas, eles crescem, né? Parece trivial o que eu tô falando, mas não é. Então, se a gente compra ações de uma empresa que hoje tem um yield determinado, mas o lucro dela continua crescendo, o dividendo que ela vai te distribuir lá na frente, em cima desse custo de agora, vai ser muito mais representativo. Exatamente, Felipe. E você, tem alguma empresa que já se pagou? Como é que tá o seu yield on cost? Olha, comenta aqui embaixo e deixa seu joinha também nesse vídeo pra que a gente produza outros conteúdos pra vocês. Valeu, obrigado, Felipe. Valeu. Valeu, valeu, Fabião.